Olhei pra ela, deu um match, ela jogou pro Kevin, doida quer se envolver Ela falou que tá mel que me pedi um chiclete e eu pensando em fuder Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui sem mais uma, ela com a boca no meu beiro Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui sem mais uma, ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô, ela com a boca no meu beiro Tá da credo Tá da credo